O que você quiser. Nossa. E eu quero que você dê um salve com a voz de algum personagem. Qual que a gente pode escolher, Japa? Tá com o microfone, hein, Japa? Tá com o microfone ou sem microfone? Tá com? Fala aí. Qual você escolheria pra ele fazer, Japa? Eu queria do Ray Arnold. Ah, no dia, é um dos personagens favoritos também. Sério? Eu gostava muito, assim. Mas o Arnold era a minha voz. Eu gravei o Arnold dos 16 aos 20, por aí. Depois do último filme, eu gravei também de Portugal. Mas aí era essa dificuldade, né? De chegar num timbre aqui, ficar falando aqui. E não tentar, não ficar caricato ainda. Fala, poxa, Helga. Nossa, mas você fez essa confusão. Não, eu chamo o Gerald, vem pra cá, vamos. Só que sem ficar, meu medo é ficar, hum, aí já chega no Pokébola, vai! Já vira Ash de cara. Então não chegar no Ash e não ficar eu... Fica ali o meio tempo ali, o meio termo. É difícil. Ou já, vamos escolher os personagens pra ele dar um salve pro Jiménez pra abrir as lives. Pode ser? Escolhe o personagem que você quer ouvir. Você não tá com fone, não, japonês? Tô, tô. Tá me ouvindo? É, qual que você queria ouvir dele? Putz, mano. Ah, o Ítigo eu acho da hora. O Ítigo também. É, o Ítigo já fazia mais com a minha voz mesmo. Com a sua voz também? É. Tem do Quilua. O Quilua também já era mais meninão, mas... Ah, vamos lá, Gon. É, mas... Mais meninão. Mas tudo acaba ficando meio parecido, né? Depende da faixa etária, né? Segura um pouco ali. Ah, tá. O Fê falou curirinha aqui. É, o curirinha é o classicão mesmo. Curirinha? Como seria uma chamada... Vamos tentar pra ser uma chamada do Podimestre com o avô do curirinho. Fala pro pessoal se inscrever no canal, deixar aquele like. Aí, pessoal, não vacila, hein? Tem que se inscrever e deixar like aqui no Podimestre. Que é isso! Eu não sei se estourei ainda. Bravo demais. Eu vou te alugar agora. Vamos aí, eu vou te alugar. Ah, eu quero o Clancy agora, o Clancy. O Clancy é mais suave. Ah, o Clancy é você mesmo, né? Deixa eu ver. O Clancy... Fala que vai começar o... Qual que é a dona do podcast mesmo dele? É o... Não sei se chama Espaço Ocast. É Espaço Ocast. Olha, pessoal, aqui é o Clancy. Eu queria dizer que o Espaço Ocast é muito bacana, mas eu tô mudando, hein? Agora é só pra vocês ouvirem Podimestre. Pode vir, assina aqui. É muito bom. Tem mais algum pedido, Japa? E se não tiver, tem alguma pergunta no chat, alguma coisa aí do... Tamo no Wanderson. Tamo aí? Agora vem. Deixa eu ver... Mano, tem do Kiba. Hum, do Naruto. Kiba é o Zuka de Naruto, né? Ele é mais cachorrão, né? Ah, Kamaru! Presa sobre presa! Meio por aí, né? Tem que pegar uma personagem mesmo, né? Tem, tem, tem. E aí eu pego a referência, na verdade, é sempre do original, assim. Tá dado, né? Então eu vou sempre meio tentando reproduzir aquilo. É uma imitação, mas não é, né? Tentar reproduzir aquilo. Meu, não dá pra te olhar mais. Não consigo olhar pra ele mais, Japa. É o Clancy, brother. Esquece! É o Clancy. Que é o Clancy.